Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunerês, novamente aqui no Anfiteatro da Unimax e aqui no Unimax, o seu futuro é na prática. E aproveitando, vou deixar o link aqui embaixo com toda a gama de cursos que a Unimax oferece e pode oferecer para vocês, então entre lá e dá uma olhadinha. E agora, falando sobre o nosso tema de hoje, o que fazer quando o seu cargo pesa mais na sua estrutura que no mercado? Quer saber? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, estamos de volta com o Consulta Aqui e novamente na nossa bancada hoje, Vitor Ribeiro. Vitor, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Valeu Felipe, vale pelo convite, é um prazer estar de volta aqui. Obrigado, vamos lá então. Vitor, vou começar aqui com a pergunta então. O que a gente faz então, né? Quando um cargo pesa mais na nossa estrutura do que no mercado, né? Como por exemplo, um projetista que, ah, eu exijo que tenha uma faculdade ali, né? Então, um curso de engenharia, enquanto que o mercado exige apenas um curso técnico. Ou até mesmo, sei lá, uma secretária que eu exijo uma segunda língua. Então, o que eu faço nesse caso? Cara, isso é até comum. É normal que as empresas tenham essa exigência, às vezes, maior do que o mercado. Quando a gente olha para o mercado, ele vai servir muito como uma régua para a gente, muito como uma referência. A partir dele, a gente cria uma estratégia. Então, se eu exijo mais do cargo na minha empresa do que o mercado exige, é normal que eu remunere mais esse cargo. Mas a minha estratégia, ela vai garantir não só essa competitividade externa, mas o equilíbrio interno entre as áreas, a trilha de carreira, a gestão dessa área, também a sustentabilidade do negócio. Então, eu preciso garantir que essa referência, que o meu cargo na companhia, ele seja alinhado com o mercado, ele tenha esse equilíbrio interno e ele traga essa sustentabilidade para o negócio. Por exemplo, quando a gente pesquisa um cargo, a gente vai encontrar no mercado diversos salários. Então, a gente tem desde o salário inicial até salários mais altos, salários lá para o terceiro quartil, mas eu sei que o nosso desafio aqui é falar sem remunereis. Então, a gente tem salários menores e salários maiores. Pode ser que uma pessoa no mesmo cargo, se ela tem muito tempo de casa, ela ganhe salários altos dentro desse cargo. E uma pessoa recém-admitida, ela tenha salários menores. Só que o tempo, ele não é o único disparador, o único motivador para essa diferença salarial. Você pode ter pessoas ganhando salário alto que acabaram de entrar no cargo. E é justamente isso que acontece quando você perguntou se a empresa exige mais de um cargo do que o mercado exige, eu posso remunerar mais esse cargo do que o mercado tem praticado. Então, essa pessoa provavelmente vem com salários maiores do que a referência que a gente encontra de mediana de mercado. Então, isso é comum, né? A gente exige mais e recompensa mais, né? É isso aí. Mas não só para a atração, né? Para a contratação desse profissional. Você precisa manter esse profissional na sua estrutura, a retenção desse profissional. Precisa manter ele engajado, precisa garantir a motivação, a entrega desse profissional. Uma coisa que vale a pena a gente conferir sempre é se a gente não está exigindo muito desse profissional em relação ao que o mercado exige. Na consulta salarial, a gente tem não só o salário, as práticas remuneratórias desse cargo dentro do mercado, mas a gente tem uma descrição das atividades que esse cargo executa. Se você tem na sua estrutura um cargo que entrega as mesmas atividades que o mercado e você exige muito mais do que o mercado, alguma coisa está desbalanceada. As empresas têm essa mesma entrega com pessoas com menos formação, por exemplo, ou tempo de experiência. Então, vale a pena a gente olhar se a gente não está exigindo muito mais do cargo do que o mercado não está exigindo. Então, vamos lá. Pode ser que de cara não consiga pagar mais para a pessoa, ou seja, mudar a minha estratégia aqui na empresa. Nesse caso, o que eu faço? Cara, isso é muito comum também, né? Porque não é tão simples você pagar mais do que o mercado paga. Como que você justifica uma estratégia nesse sentido, né? Nesses casos, a recomendação que a gente traz é rever a estrutura de cargos. Então, será que você não consegue ter um cargo de entrada antes desse cargo que, de fato, você exige mais do que o mercado? Assim, você treina, desenvolve essa pessoa internamente, e aí quando você precisar contratar com o mercado, você não precisa pagar mais do que a mediana. Você tem alguém pronto dentro de casa e você faz essa movimentação interna. Tá, beleza, Vitor. E assim, tanto trazer alguém de fora, né, numa estratégia diferente, quanto formar alguém internamente, exige uma análise de custo, certo? Sim. É importante, porque as duas opções, elas vão exigir que você se prepare financeiramente para isso. Se você for trazer alguém de mercado pagando mais do que o mercado paga, você precisa ter uma estratégia muito bem definida para isso, para que você não tenha práticas descontroladas de salário, pagar quanto mais acima do mercado, né? Mas a prática de você desenvolver e treinar internamente também é muito custosa, né? Você tem um esforço muito grande para você treinar esse profissional, você precisa dedicar tempo para treinar esse profissional, e também, no final das contas, também não é barato, né? Mas vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se você precisa de um analista júnior e na sua estrutura esse analista tem que falar três idiomas, por exemplo, é difícil você encontrar uma pessoa de nível júnior, começo de carreira, recém-formado, com essa capacitação, com esse requisito. Então, a recomendação que a gente traz quando não se tem dinheiro para investir, de fato, numa prática maior do que o mercado, é você ter um cargo de entrada. Talvez você deva ter um assistente onde você não precisa desses três idiomas, com atividades de apoio, de acompanhamento, de aprender junto com esse analista, e aí quando, de fato, você tiver a vaga do analista, você tem um assistente pronto que você pode promover e você não precisa ir para o mercado e pagar mais para o mercado. Ótimo, Vitor. Muito obrigado e fica o convite aqui para você retornar várias vezes aqui no nosso programa, viu? Legal. Obrigado, Felipe. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, caso você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários e a gente responde num próximo episódio, curte nosso vídeo, compartilha ele, continue nos assistindo e vai nos ajudando a fazer aí os próximos programas. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.